Olá, pessoal! Nesse vídeo curto eu vou mostrar pra vocês a Ponte Anitta Garibaldi. Eu sou Tatiana Dornelis, apaixonada por viagens e outras coisinhas. Mas antes, não esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo e, claro, dá um joinha no vídeo. Bora conferir? A Ponte Anitta Garibaldi, em Laguna, aqui no sul de Santa Catarina, é uma ponte suspensa em formato estalhado. É uma das maiores pontes do Brasil. Além disso, é a segunda ponte estalhada em curva do Brasil, com mais de 2,8 quilômetros de extensão em pista dupla, com 400 metros de vão central, suspensos por 60 cabos, e duas torres que atingem mais de 50 metros de altura. É muito grande. E as obras iniciadas em 2012 pelo Programa de Aceleração do Crescimento, conhecido como PAC, num custo aproximado de R$ 777 milhões, pra melhorar a ligação da BR-101 e aliviar os constantes congestionamentos na região. A obra foi entregue em julho de 2015 para tráfego de veículos com a visita da ex-presidente Dilma Rousseff. Legenda Adriana Zanotto A ponte se tornou um cartão postal aqui de Santa Catarina. Claro que temos a ponte de Arsílio Luz, de Florianópolis, mas essa é realmente linda. E à noite ela fica iluminada. A gente ficou um tempo com ela apagada por conta de uma briga judicial pra ver quem pagaria a energia. Sim, isso aconteceu. E em 2021, esse ano, né? A concessionária responsável pela BR-101 por conta dos pedágios resolveu fazer com que a iluminação voltasse. Então, passem a noite se você quiser ver a ponte, porque ela realmente é linda. A ponte Anitta Garibaldi leva esse nome por conta da heroína de Dois Mundos, Anitta Garibaldi, que nasceu em Laguna, onde fica a ponte. Inclusive, ela foi casada com Giuseppe Garibaldi e quem lembra dos livros de história sabe que os dois estão lá nos livros. E em 2021, esse ano, ô meu Deus do céu. É por conta da concessionária gay e a Luiz piscando, 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 piscando. Vocês estão vendo o Luiz piscando? Estão vendo? Estão me atrapalhando. Pois é. Estou ficando enredada. Em formato de estalhado. Vou começar de novo. BR-101 e aliviar. A obra foi entregue em julho de 2015 para o tráfego... Tráfego. A obra foi entregue em julho de 2015 para o tráfego dos vei... Ops! Está linda a minha iluminação que não para de piscar e eu não sei porquê. Eu já estou ficando com raiva, mas não sei o que fazer. Sim, agora quem passa por lá vai ver que... A ponte leva o nome Anitta Garibaldi por conta da heroína. Ops. A ponte. Ô, lululululã. A ponte leva o nome Anitta Garibaldi por conta da heroína. A ponte leva o nome Anitta Garibaldi por conta da heroína. A ponte leva o nome Anitta Garibaldi por conta da heroína. A ponte leva o nome Anitta Garibaldi por conta da heroína. O que é isso?